O Tribunal de Contas do Estado do Paraná suspendeu as contratações para o programa Parceiro da Escola, que prevê a privatização de serviços administrativos em 204 escolas públicas do Estado pelo governo Ratinho Júnior. A medida cautelar foi concedida sob a justificativa de ausência de estudos técnicos e possíveis violações à Constituição Federal na mudança do regime de contratação de servidores. A suspensão do projeto de privatização da área administrativa das escolas públicas do Paraná foi celebrada pela APP Sindicato, núcleo regional aqui de Pato Branco. Aqui no município, uma das escolas que passariam pelo processo de privatização seria o Colégio Estadual Carlos Gomes. A presidente da APP Sindicato, Diuliana Barato, destacou que a suspensão é temporária, mas já dá um alento para ampliar o debate na sociedade. A gente sabe que o Estado vai recorrer dessa decisão do Tribunal de Contas e nós continuamos em campanha, inclusive hoje é o dia D, um dia de movimentação para estarmos fazendo esse debate nas escolas, para estarmos fazendo esse debate com a sociedade, com os pais e as mães dos alunos dessas escolas que estão na lista para privatização, que nós temos contrariedade, porque além de todo o recurso da população que vai para o enriquecimento de empresas, ele há uma interferência no pedagógico também. Então, para nós, isso já não cabe nessa questão do projeto parceiros da escola. Não deve haver interferência no pedagógico uma empresa privada, né? A escola deve ser pública, educação pública e gratuita para todos e todas, né?